é vídeo é vídeo é um putinho é um putinho é um putinho é um putinho olha o putinho olha o putinho olha a mãe ou ou eu quero tirar outra foi um lixo eu quero ver a falta de celular olha a senhora a senhora fica melhor hahaha olha a pele pô, a gente não se brinca siga, bonita pega a loja olha lá gostou Priscila